Estava dizendo que talvez pior do que receber a notícia é ficar esperando a notícia. Ai, com certeza. Seja rápido, Bial. Não sacrifica mais. Ai, vocês duas, Juliana e Marcela, as duas tiveram um começo difícil. Começaram, inclusive, se digladiando. Saiu faísca. Duas guerreiras que, evidentemente, quando querem alguma coisa, não desistem. Não desistem facilmente. Depois de praticamente inimigas, se tornaram amigas. Quase inseparáveis. Se tornaram o casal da casa, no final. As duas são elegantes, são charmosas. Ao mesmo tempo, também gostam de um barraco. Sobretudo, são donas de uma capacidade de seduzir a gente, de sedução. Donas de um tremendo instinto de sobrevivência mesmo. Se vocês mostraram, vem mostrando as duas nesse programa. Ambas, as duas fizeram uma trajetória inesquecível no Big Brother. Ninguém vai esquecer nem de uma, nem de outra. Mais de 13 milhões de pessoas votaram hoje. Mas uma dessas duas trajetórias termina agora. Termina agora, pois com 64%, 64% dos votos, a eliminada desta noite é a Marcela. Vamos lá, que eu vou beijar vocês lá fora. Eu sabia, Ju. Estava tranquila. Só torce para eu não cair lá fora. Olha lá a sua torcida, Ju. Eu vou falar para sua mãe. Você ama muito ela? Vai com Deus, meu amor. Vai com Deus. Um beijão da Bruna. Você ama muito, Ju. Você ama muito maravilhosa. Marcela, apesar de tudo, seja feliz. Obrigada. Você também. Valeu, mama. Ai, meu Deus, obrigada. Ai, mama. Boa sorte, mama. Dá um beijinho na Bruna. Você não vai fazer sacanagem. Vai com Deus, mama. É isso aí. Valeu, mama. Tchau, mãe. 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 Vem devagar. Mamãe. Tchau, meu Deus. Seja feliz. Mamãe. Marcela. Lembra que eu falei, né? Tchau. A Bruninha já está na porta esperando a mamãe sair. Pronto. Pronto. Que saudade, que saudade.